Olá, bom dia, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Estou passando o final de semana no condomínio onde a minha mãe mora. Vou filmar algumas plantinhas que tem aqui nesse condomínio que eu achei muito bonitinha e quero compartilhar com vocês. Só que, não sei a identificação. Se alguém souber, pode colocar nos comentários. Estou aqui desde sexta-feira e quero filmar para vocês. Tem um jardim muito lindinho aqui, bem cuidado, no condomínio onde ela mora. Quero estar mostrando para vocês. E agradeço a todos os inscritos, todos que estão chegando, todos que dão uma passadinha de coração. Olha, essa é uma das plantinhas. Tem bastante botãozinho para abrir, ou já abriu alguns. Olha a cor da rosa, da florzinha, né? Que lindo. Aí tem bastante rosinha aqui nesse jardinzinho. Só que ele está fechado. Colocaram umas cordinhas rordinhas para não passar. Está vendo? E tem alguns pezinhos de coqueiro. Aqui, o tempo está meio para chuva, mas eu quero estar mostrando para vocês. Olha só, rosas brancas, rosas, rosas vermelhas, amarelas. E tem uma plantinha que eu vi aqui assim, muito linda. Essa que eu já filmei para vocês. E uma outra espécie que está aqui. Vou dar a volta aqui para você estar vendo que lindinha que ela é. Tem aqui uma aqui, olha. Uma vermelhinha. Que linda é essa. Muito linda. Está aqui, olha. Se alguém souber o nome, coloca nos comentários. Olha que linda, que diferente. Tem ela vermelha e branca. Tem ela ali, olha. Branca, as pétalas e o centro roxinho. Aqui também, olha. Olha só. Que linda. Essa daqui. Olha só. Que belezinha. Daqui a pouco eu volto, gente. Oi, gente. Estamos dando continuidade aqui. Eu vim dormir e passar o fim de cena aqui na minha avó. E a gente estava vendo as pontinhas. Olha que pontinha mais bonitinha, gente. É uma roseira. É uma roseira. Eu não sei. Me corrija nos comentários. 11 horas. 11 horas, minha mãe está falando. Tem essa aqui. Calma aí. Tem essa aqui, olha. Tem um amarelinho no meio. Acho que os belezinha flores adoram. Tem essa daqui, olha. Eu acho bem bonitinha. E aqui pro lado tem essas rosas meio brancas. Aí tem bastante filhotinhos aqui. Bastante. Aqui, essa daqui é muito bonita. Mas eu gostei principalmente dessa. Meio rosinha, meio vermelha, meio branca, gente. Muito legal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá like, compartilha e comente. Obrigado.